Ok, vamos dar um pulinho lá em Picos? Bora, é bom. Picos é legal. Depois de meses de reforma, a Câmara Municipal de Picos foi reinaugurada na noite de ontem. Vamos acompanhar na reportagem do nosso correspondente Danilo Eliezer. Uma multidão se reuniu na noite de quinta-feira na solenidade de inauguração da reforma e ampliação do plenário vereador Pedro Barbosa da Silva. O espaço passou por diversas modificações como forma de proporcionar um melhor local para debates e atendimentos à população. A gente procurou fazer uma reforma bem ampla. A gente ouviu muitas queixas que a gente tinha aqui da dificuldade que era da acústica, que o som era muito difícil de se ouvir, da organização, da má conservação que tinha. Ou seja, era praticamente só uma sala. Não parecia bem um plenário do poder legislativo. Então a gente fez toda essa transformação. Fez um projeto de acústico, projeto de arquitetura interna e externa, a parte de iluminação, parte até de refrigeração. Então fizemos um projeto bem bonito para trazer também conforto lá para o plenário, onde a população consiga chegar, que até as cadeiras eram mal conservadas, não tinha nenhuma espécie de estofamento nem nada. Então foi isso que a gente quis fazer. A gente quis fazer algo começando desde o vereador, a população, aos servidores. E foi isso que a gente quis entregar aqui para a população. O evento reuniu líderes políticos da situação e oposição, que prestigiaram o novo espaço. A vice-prefeita Chandoneri foi uma das que marcou presença e elogiou a reforma do plenário. Plenário totalmente climatizado, uma organização impecável, uma acústica perfeita. O presidente Eriberto Filho mostrou um trabalho excelente, um compromisso muito grande com a nossa população. O projeto de reforma e ampliação do plenário Pedro Barbosa foi desenvolvido totalmente com recursos próprios da Câmara Municipal de Picos, estimado em cerca de R$ 540 mil. Depois dessa reforma que nós tínhamos pensado, nós mesmos a diretora, para dar um conforto melhor aos vereadores, os funcionários e também a população que vem nos visitar, foi de grande importância. Todos esses recursos foram exclusivamente recursos próprios da Câmara. Quer dizer, foi analisado, projetado, o presidente se organizou e aí fez esse investimento de mais de meio milhão de reais com recurso próprio da Câmara Municipal de Picos. Pois é, Picos, os vereadores e os cidadãos ganham agora um novo espaço, mas vamos aproveitar que estamos falando dessa reinauguração desse espaço, só não ter ali a presença de pré-candidato, né? O ex-secretário, o deputado Pablo Santos é pré-candidato lá em Picos. Vamos fazer um panorama sobre como é que está esse momento de pré-eleição por lá, Salles? Você viu o Gil Paraibano lá? Não, não identifiquei. Mas vi a vice... Tem alguma coisa estranha, mas você viu a vice, né? Vi, vi a vice, foi entrevistada pelo Danilo. Pois bem, ela é irmã do deputado Nerinho e vai ser vice de novo, pelo menos se nada mudar. Quer dizer, vai ser vice assim, ela vai ser pré-candidata a vice, só que agora numa chapa que é de oposição ao atual prefeito, ou seja, eles estão rompidos, família Nery rompeu, ela deverá ser a vice de Pablo Santos, que é o candidato de governo lá. Ou seja, o Gil Paraibano perdeu a família Nery, que ajudou a elegê-lo. Disputadíssima também a prefeitura de Picos esse ano, hein? Muito, muito disputada.